Por que aprender endoscopia de coluna? Porque a técnica que mais avançou nos últimos anos traz um resultado excepcional para o paciente e porque a demanda por cirurgias menos invasivas está cada vez maior. Existem inúmeras vantagens na cirurgia endoscópica, a agressão para o paciente é bem menor, o paciente tem alta no mesmo dia, é uma técnica extremamente segura, você tem uma visualização super satisfatória do campo cirúrgico, das estruturas neurais e de todos os elementos que são necessários abordar durante uma cirurgia. Existem diversos acessos não só da coluna lombar, mas também da coluna torácica e da coluna cervical. Existem os acessos interlaminares, transforaminais e pós-laterais e cada um deles tem a sua peculiaridade. No curso de pós-graduação de endoscopia teremos a disponibilidade de cadáveres fresh frozen, teremos bonecos simuladores e a disponibilidade de professores treinados para oferecer ao aluno toda a assistência necessária para o aprendizado da técnica. Mais informações sobre o curso no site do CETROS e aguardamos você aqui na primeira torna. Música Música Música